Boa tarde de novo à comunidade Linux do PeopleWare. Bom, isto está mandando à luta nestes setores de janelas que não faz muito sentido, de facto. Os programadores têm instalado um setor de janelas diferente do que a Win e não terem uma aplicação simples de mudança de setor de janelas. Portanto, há qualquer coisa aqui de incompreensível no meio disto tudo. Bom, qual foi a solução que eu encontrei? Vamos aqui ao Synaptics, mas não há bela senso não. Portanto, eu já consegui fazer, vamos por aqui a minha password. Então, vamos por aqui, com PIS. Vamos expandir isto. Eu preciso de... Eu preciso... Como bem, ele tem o pacote do Emerald. Bom, isto podemos instalar, mas portanto não é isso que vai fazer a diferença. Ora bem, eu preciso deste. Aqui é, portanto, o Settings. Portanto, é o que me vai permitir eu fazer as alterações. Ok, portanto, vamos aplicar. Apply. Vamos ver aqui os TANs. Esqueci-me de outra coisa. Ok, portanto, ainda precisamos de mais... Uma pequena coisa. Precisamos de... Do Fusion... Fusion... Fusion Icon. Portanto, é com este Icon que nós vamos, no fundo, Apply. Vamos, no fundo, fazer a... Portanto, a alteração... Que nos vai permitir fazer a alteração entre os dois setores de janelas. Vamos sair daqui. E, então, vamos aqui Fusion. Já vão perceber, portanto, ou seja, temos aqui... Eu vou... Vou dar início a ele. Ok, portanto... Ele já ali está. Vamos aqui abrir uma janela. Vou antes ao Dolphin. Vamos diminuir isto. Aqui está muito... Está enorme. Depois a gente se entende com isto. Bom, ok. E vamos aqui... Dolphin, ok? E vamos aqui ao Emerald. Vamos lançar aqui o Emerald. Ok. E aqui temos... Eu pus agora isto. Portanto, portanto, de uma forma inteligente. Ele está-se a ajustar. Não sei se perceberam. Pronto, ok. Para a gente perceber. Vamos aqui ao Compis. Então, o que é que a gente tem aqui? Portanto, lá está. Neste momento, é o que eu indo como setor. Vamos ter que pôr o Compis. E já está. Portanto, já temos aqui o setor de janelas. Só que eu não consigo mover as janelas. Estupidamente. E não consigo. Portanto, posso aplicar também este. Lá está. Já está aplicado. Posso também aplicar este. Estupidamente. Não consigo mexer as janelas. E ainda não consegui resolver este problema. O que me irrita solenemente. Portanto, pelo menos esta situação já está solucionada. Que eu, sinceramente, não consigo perceber como é que os programadores do Netrunner não facilitaram, portanto, ou não programaram uma coisa muito simples, que era, portanto, exatamente como isto. Portanto, com uma aplicação como esta. Fazer, no fundo, a passagem, portanto, de um setor para o outro de janelas. Isto faz-me muita confusão. E depois, no fundo, este problema que está aqui, que estamos neste momento aqui a assistir, também é muito, é muito, é um bocado desagradável. Bom, portanto, isto nem é um truque, não é uma dica. Isto, portanto, digamos que é o procedimento praticamente normal que existe para se pôr, portanto, o Compis a funcionar. Portanto, e o tema, neste caso, portanto, o Emerald a funcionar. Vocês pensam que não devem ter dúvidas em relação, portanto, a como é que se faz a importação de temas. Mas, se formos aqui, portanto, pomos Emerald, veja, cá está, ok. E vamos aqui importar um, sei lá, vamos para aqui para o 6. Portanto, vamos, este é a cor de laranja. Será que, é que nem todos são, temos que ver, nem todos são temas completos. Vamos, vamos gravar, fecheiro. É, este é. Vamos gravá-lo. Ah, outra coisa, isto faz-me também isto, que é uma coisa estúpida. Ou seja, portanto, tem aqui situações que não dá para entender. Agora vamos importar Carlos. Portanto, isto vai para as transferências, certo. E, portanto, temos aqui, este, este, não, é este. E vamos importar, e já cá está. E agora, aplicávamos. Mas, como veem, isto, bom, nem quero comentar, porque, quer dizer, é destas coisas. Já andem aqui também a ver, portanto, isto não tem, não tem, não tem, não tem a ver com, aqui, com nenhumas definições. Eu não sei se vocês sabem já agora, portanto, isto sim é uma dica. Quem use, portanto, este gestor de janelas, que é um gestor, portanto, bastante interessante, até pela diversidade que tem de temas e etc. Portanto, que é sempre uma alternativa, portanto, ao gestor que vem pré-definido pelas distribuições. Nós fizemos editar temas. O que é que nós vamos ter? Vamos ter, vamos ter vários motores. Portanto, se clicamos aqui nesta aba, temos o, neste momento estamos a utilizar o V-Runner, mas se nós utilizarmos o Legacy, verificaram, houve uma mudança. Portanto, deixamos de ter os tons de laranja, cor de laranja, para ter um tom bem diferente. Ou seja, o tema em si tem vários chocos de temas, dependendo do motor que nós utilizemos. Se formos para o Line, por exemplo, fica completamente transparente. Portanto, portanto, para o Pixmap, fica também, portanto, assim, com um tema estranho, True Glass, fica com um tema oxigênio. Bom, já percebi que este tema, portanto, fica tudo muito estranho, a não ser, portanto, o V-Runner, que consegue-se, ou este, portanto, o Legacy, que fica assim, que fica, portanto, com os outros motores, não são, não são solução. Depois, isto tem, tem várias, vamos lá ver, nós podemos customizar tudo isto, não é? Que é o que o Linux tem de fantástico, podemos customizar todos estes, todas estas cores, e, portanto, as sombras também, a barra de título. Bom, isto realmente é um prazer trabalhar com este tipo de aplicações. Agora, de facto, tenho que dizer que o Netrunner era uma distribuição que me estava, que até estava, que eu estava até, digamos, a custar. Mas, com esta situação, eu, sinceramente, fico sem perceber muito bem. Agora, também, não, ah, pronto, ah, outra coisa. Pois, eu esqueci-me de dizer que, entretanto, lá está, esta parvoice, não é? Vamos aqui, talvez, para ver se não temos este arrastamento. Portanto, isto não é da minha placa gráfica, porque, entretanto, já tenho as drives adicionais e tudo isso. Isto é mesmo um problema que está aqui, há aqui qualquer coisa que está em conflito, que, entretanto, vou tentar resolver e, depois, vos deixo... Ah, vos deixo, portanto, o sistema de configuração do compis. Vos deixo, depois, portanto, esse tutorial. Portanto, eu já andei por aqui, não é? Já, portanto, já pus que tenho que ter compatibilidade. Este, no fundo, é onde se configura... Peço imensa desculpa. Onde se faz a configuração do compis. Estou a estar mal. Estou um bocado cansado. Eu já pus que isto tem que ter compatibilidade com o QDM. Já andei aqui, portanto... Inclusive, já consegui pôr, portanto, o efeito cubo e etc. Estes efeitos que vocês viram, portanto... Como é que é? Isto que vocês veem, não é? Isto já tem a ver aqui, portanto, com estas animações que eu pus e tem a ver com janelas gelatinosas. Que são efeitos, de facto... Portanto, quer dizer... Às vezes, até são demais. Portanto, se não... Há quem goste. Portanto, eu acabei por estar a... Fazer uma confirmação há pouco. E depois desinstalei para vos mostrar. Por isso é que eu já, de certa forma, no início deste vídeo, vos disse que não há bela sem senão. Eu, por uma parte, já consegui resolver o problema. Por outra, ainda não. E, portanto, não consigo ainda... Não consigo neste momento perceber. Tenho que tentar... Tenho que tentar ver se consigo encontrar uma solução para este problema. Para que, no fundo, se possa ter isto funcional. Bom, espero que... Espero que tenham gostado deste vídeo. Horrível, mas, portanto, olha... Foi o que foi possível. Para já não é uma solução total. Eu não gosto de fazer estas coisas assim, mas também não gosto de vos deixar sem respostas. Mais uma vez, um bom resto de tarde para vocês. E, por favor, eu não gosto de ver se... E, por favor, eu não gosto de ver se... Obrigado.